Hello! Começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal e o vídeo de hoje é super especial. Eu já começo ele aqui, olha onde eu estou, na rodoviária de Coimbra. E a gente vai pegar agora um autocarro pra ir pro Porto fazer uma coisa super especial. A gente acabou de vender o nosso carro e a gente tá indo comprar um novo carro. E o carro que a gente mais gostou é um carro que tá lá em Porto. Então a gente tá indo em Porto pra comprar esse carro, espero que dê tudo certo. E eu vou levar vocês comigo, vou contar quanto a gente vai pagar nesse carro, vou mostrar o carro também, então fiquem ligadinhos por aqui. Gente, só meu marido que assiste desenho japonês. Tá bem aqui de boa assistindo seu desenho. Ai, Deus amado. Tá um super tempo de chuva. Tô usando máscara porque ainda no transporte tem que usar aqui em Portugal. E eu esqueci o meu fone de ouvido, que raiva. Eu queria ver vídeos e, enfim, escutar músicas e eu não posso. Uma hora depois, acabamos de chegar no Porto. Pedimos um Uber pra ir até aonde tá o carro lá, que é tipo, acho que uma garagem, não sei. A gente vai descobrir agora. Tô esperando o Uber aqui na frente. E eu tô de máscara porque aqui ainda é obrigatório o uso de máscara nos transportes. Moram aqui no Porto? Não, não, moramos em Coimbra. Vem visitar. E aí viemos aqui pra ver um carro, ver se conseguimos comprar um carrozito. Eu acho que ali onde vamos é um estandizito de carros. Olha o carro, gente. É um carro usado, né? Obviamente. Mas ele tem várias marquinhas assim. O que pra gente, na verdade, não é um problema. Porque o nosso antigo carro também tinha bastante marca, sim. Esse daqui é um pouco mais novo do que o nosso antigo. E é a diesel, que a gente quer a diesel, né? Só o retrovisor dele que tá muito feio. Olha isso. É outra cor até. Coitado. Fazendo um teste no carrito. Aqui tem outros também. Gente, viemos aqui no centro de inspeções do Porto, ó. Trazer o carro pra fazer a inspeção. E se passar na inspeção, a gente vai comprar ele. Ai, meu Deus, Rafael. Enfim, gente. Eu nunca vim num centro de inspeção. Vou mostrar pra vocês. Olha, a gente tá na fila, né? Aí aqui tem o cara fazendo ali a inspeção. Depois passa aqui pelo outro. E lá tem uma salinha, ó. Enfim. Essa inspeção é aqui no Porto. Então, o nosso maior motivo pra trocar de carro foi trocar de gasolina pra diesel. Então, a gente queria muito um carro que fosse a diesel, porque a gente tava gastando muito com carro a gasolina. E como o trabalho do Rafa é a 30 minutos de casa, mais ou menos, a gente acabava gastando muito. E aí, então, a gente resolveu vender o nosso e pesquisar uma diesel. E a gente encontrou esse. Então, agora a gente tá aqui no centro de inspeção do Porto. Se o carro passar na inspeção, a gente fica com ele. Tem umas coisinhas pra fazer, mas a gente acredita que vai dar tudo certo. E o preço vai tá dentro do esperado. Mas eu vou contando mais pra vocês. Agora eu vou esperar aqui. Já, já eu volto. Olha, gente. Eu vim aqui fora pra mostrar pra vocês. Talvez o carro passa por uma sequência de coisas pra ver se é aprovado ou não. Vim esperar aqui fora. Os meninos tão lá dentro. E queria dizer uma coisa. Estou morrendo de fome. Sério. Já são uma hora da tarde. E eu só tomei um cafezinho antes de sair de casa. A gente saiu de casa. Era umas 10 da manhã. E eu quero comer. Mas, enfim. Eu acho que o carro vai dar certo. Se ele passar na inspeção, a gente fica com o carro. Tem umas coisas pra fazer na embreagem. Ele falou. Não precisa ser pra agora. Arrumar, né? A embreagem. Mas, pode dar ruim a qualquer momento. Basicamente isso. Mas o carro tá com um preço muito bom. Depois eu conto o preço pra vocês. Mostro o carro certinho. Tô esperando dar tudo certo. Uma eternidade depois. Gente, enquanto o nosso documento não sai. Nós viemos aqui, ó. Novo espaço. Que é um lugarzinho bem pro lado do cartório mesmo. Sabe que a gente tá? Olha os preços. Eu quero comer esse cachorrinho aqui, ó. É R$3,40. Tem sobremesa, vinho, café, bebidas. E aqui tem francesinha, kebab, pica-pau, rosbifin. Prego no prato é bife, sabia? Mas eu vou pedir cachorrinho. Gente, eles tão me prometendo o melhor cachorro do mundo. Eu espero que seja. Gente, chegou meu cachorrinho. E eu esperava mais. Olha que tamanhozinho. Olha o do Rafa. Ele pediu uma francesinha turca. Oremos pra não ter coentro agora, né? E esse foi o saldo. Eu tirei toda a salsicha do cachorrinho. Gente, uma enganação. Não é o melhor cachorro do mundo. É horrível. E tem coentro nisso aqui. Eu acho que é alguma coisa nos embutidos. Eu acho que é embutido que chama isso, sim. Mas enfim. E eu também não gostei da francesinha do Rafa. Eu experimentei e também não gostei. É isso, amores. Resumo da ópera. Eu, Carol, não gostei do restaurante que a gente foi. Porque eu não suporto coentro. E tanto no cachorrinho quanto no prato do Rafa, na francesinha turca, tinha coentro. Então, eu comi bem mal. Eu acabei tirando a salsicha do meu pão. E comendo só o pão com queijo, assim. E foi isso, gente. E a gente gastou R$15,50, Rafa. R$15,50. No meu e dele foram duas colas, Coca Zero. E o cachorrinho mais a francesinha. E foi isso. A gente acabou de pegar o documento do carro. Que acabou de transferir para o nosso nome. E agora a gente está descendo de novo lá no stand para buscar o carro. E é isso. E aí, já estamos de carro novo. Agora a gente está indo dar um rolê. Na onde, amor? Na floricultura. Comprar uma florzinha de comemoração. E começou a chover. Ainda bem que agora a gente tem carro novo, né? Não está uma chuva. Eu nem sei onde a gente está do porto, gente. Mas estamos indo para a floricultura que eu fui da outra vez que eu vim para cá. Gente, olha que legal esse aqui. Nunca tinha passado por essa parte do porto, eu acho. Tudo colorido. Agora vamos entrar num túnel. Chegando aqui na Flor do Norte. Obrigada, Nalu, por mostrar para a gente esse lugar tão lindo. Gente, olha esse paraíso das plantas. Sério. Eu fico doida aqui. Eu quero comprar uma jiboia. Vamos lá procurar. Olha, gente. Tem essa daqui jiboia, mas é a Golden. Está 12 euros. E tem essa daqui que é a jiboia normal. Olha o preço. R$4,90. Vou levar essa aqui. A Carolzinha está muito feliz. Comprei uma jiboia. Aquela que eu mostrei para vocês. E também comprei uma samambaia. Comprei essa daqui pequenininha. Só essa folhinha aqui está meio feinha. Mas ela estava bem cheia, está vendo? E as outras estavam mais fininhas. E comprei esse araminho também, para colocar na minha costela de Adão. E é isso. Agora vamos para casa felizes. Paramos agora no posto para abastecer o carro. Para ir para Coimbra. E eu queria falar uma coisinha com vocês. Eu vou mostrar o carro para vocês. Não sei se eu vou conseguir mostrar hoje. Porque como eu falei, o Rafa trabalha. Então, ele precisa ir trabalhar com o carro. Por isso que a gente precisava muito comprar o carro hoje. Nós vendemos hoje de manhã o nosso carro. E compramos esse daqui agora à tarde. Então, 9 horas da manhã vendemos o nosso. Pegamos o autocarro, o ônibus. Às 10h30 para vir para o porto. Para poder ver esse carro que estava dentro do orçamento. E como eu disse para vocês. O motivo principal da gente ter trocado de carro. É por conta da gasolina. Agora, esse daqui é diesel. Então, o Rafa gasta muita gasolina por mês. A gente estava gastando um absurdo. O Rafa disse que mais ou menos 120 euros por mês de gasolina. A gente gastava. E era só para ele trabalhar praticamente. Então, com esse daqui a gente espera gastar menos. Mas é isso. Logo eu mostro o carro para vocês. E também falo quanto a gente pagou com mais calma. Mas para vocês terem uma ideia. A inspeção do carro custou 32 euros. E para transferir no nosso nome. Para passar o registro do carro no nosso nome. Foi 65 euros. Então, tem mais esse gasto extra. E além da compra do carro. Não resisti. Encontrei uma mercadona aqui no caminho. E eu vou comprar um sorvete de coco. Eu já comprei uma vez. E é muito bom. Vem no coco mesmo. Vou mostrar para vocês. Ai, eu estou muito animada. Estava indo embora. Mas aí... Então, aqui. Gente, olha isso. 2,40. Vem dois. Vem no coco assim, ó. É muito bom. Vou levar. Comprei o sorvete de coco. E comprei isso aqui também. Eu nunca comi. De manga. Tinha manga, pistache e coco. Eu peguei esse para comer agora experimentado. Esse que vem em seis, ó. Custa 3 euros. Vamos lá. Nem deu tempo de comer nosso doce aqui, ó. Já tem pedágio já, gente. Como que chama aqui, Rafa? Não é pedágio? Eu comprei. Portagem. Aqui a gente tira um papelzinho. E... Você aqui cortou? Não, sai em automático. Ah. E só paga na hora que estiver chegando lá em Coimbra. É estranho? E vamos experimentar. Ah, é. Nossa. Não sei dizer. Uma gosma. Por fora. O recheio é tipo... O que que é isso? O recheio é tipo um sorvete. E por fora uma casquinha meio... Fini. Gosma? Fini. Igual fine, mas muxo. Tipo isso. Igual fine, mas muxo. Hum. Mas é gostosinho. Estranho. Estranho bom. Sabe aquele estranho bom? Enfim. Chegando em Coimbra. Paramos aqui para pagar. Olha quanto deu. 6 e 75. Chegamos em Coimbra. 5 e 20. Aí deu tempo, Rafa. Pra você ir trabalhar. Vai trabalhar 6 horas agora. E depois eu mostro melhor o carro pra vocês, então. 2 mil anos depois. Bom, hoje já é outro dia. E antes de mostrar o carro pra vocês, nós viemos lavar ele por fora pra ficar bonitinho. Então, olha só. A gente tá aqui num lugar de lavar o carro. Vou mostrar um pouquinho pra vocês e já mostro o carro. Quanto é? 1 euro? 1 euro para lavar o carro. Aí, ó. Tem várias funções, entendeu? O que é indispensável. O que você pode fazer ou não. O Rafa escolheu lavar só, por enquanto. E daí é isso. Você vai... 1 euro pra cada, Rafa? É 1 euro cada um. A gente pôs 1 euro pra fazer a lavagem. E assim, ó. Aqui tem todo escrito e aqui o Rafa lavando assim. Tcharam! Do outro lado aqui, ó. Tem um aspirador, tá vendo? Olha lá. O soprador, aspirador, higiene. Enfim. Tem várias cabines. E aqui, ó. Tem outra cabine também pra colocar o carro igual da gente. Pra poder lavar o carro. E esse foi o carro que a gente comprou um Astra. No Brasil chama Vectra GT e aqui em Portugal, Astra. Ele tem algumas coisinhas pra fazer, igual eu mostrei pra vocês. Que nem aqui tá sem pintura e tal. Ele tem umas marquinhas. Mas não é problema pra gente, né? Porque o nosso antigo carro também tava assim. Vou mostrar por dentro pra vocês como que é. Por dentro ele tá assim. Aqui a parte do rádio e tal. Os bancos tão bem bons. Olha. Aqui a parte de trás também, ó. Então, são quatro portas, né? E cinco lugares. E o porta-mala dele é bem ok. Já tá com várias bagunças nossas aqui. Arminha de água pra praia. Enfim. Bom, então, finalmente eu vim contar pra vocês quanto a gente pagou no carro. Como vocês viram aí, o nosso carro é um Astra. Ele é do ano de 2005. Então, ele é mais novo do que o nosso antigo carro. E ele é a diesel. Que esse foi o principal motivo da gente ter trocado de carro, né? O nosso antigo carro era gasolina. E tava gastando muito. A gente gastava 120 euros, mais ou menos, por mês de gasolina. E nesse a gente acredita que vai gastar aí uns 60 euros de diesel. Pelo menos eu espero. Mas eu vou contando aí pra vocês. No decorrer dos vídeos, nos vlogs que a gente vai fazendo. Eu venho dar um feedback pra vocês. Bom, ele tem mais ou menos 130 mil quilômetros. O que é uma quilometragem muito boa aqui pra Portugal, né? E o valor dele era 2.750 euros. Porém, ele tá com problema na embreagem. Na verdade, é um barulho. Que esse barulho não é toda hora que aparece. Não é sempre que aparece. De vez em quando ele aparece. Que nem o senhor que vendeu o carro pra gente, ele falou. Pode ser um problema que você precise trocar a embreagem amanhã. Ou pode ser um problema que você troque a embreagem daqui uns dois anos. Então, assim, isso a gente nunca vai saber. A gente vai levar ele no mecânico. Semana que vem a gente já marcou. Não conseguimos pra essa semana porque tava muito cheio. Mas aí a gente já vê se precisa ser trocado agora isso ou não. Até porque o nosso carro teve um desconto. Então, ele deu um desconto pra gente pra nós trocarmos a embreagem. Então, o carro ficou pra gente por 2.250. Então, esse é o valor que a gente pagou no carro. E esse desconto de 500 euros foi pra gente poder trocar a embreagem. Ele tem uns riscos aí, como vocês viram, né? Por fora. A gente vai ver quanto fica pra arrumar. Mas não é nada urgente. E nem que a gente queira muito. Até porque o nosso antigo carro também tinha marcas de uso e risco e tudo mais. E tava tudo bem pra gente. Eu tô muito feliz que a gente trocou de carro. A gente queria um que economizasse mais. E eu acho que esse daqui vai suprir a nossa necessidade. E é isso. Um beijo no coração. Não se esquece de se inscrever no canal. E curtir esse vídeo pra me ajudar aqui. E é isso. Um beijo. E até o próximo. Tchau.